Vitorioso eu sou, abençoado eu tô Guiado por Deus eu vou, atrás da minha melhora E quem desacreditou, viu que o mundo arranjou Foi muita coisa mudou, papai abençoou E as contas de casa nois quitou De na viseira nois passou E aquelas cantes me desprezou Agora tá na volta E as contas de casa nois quitou De na viseira nois passou E aquelas cantes me desprezou Agora tá na volta Vitorioso eu sou, abençoado eu tô Guiado por Deus eu vou, atrás da minha melhora Vitorioso eu sou, abençoado eu tô Guiado por Deus eu vou, atrás da minha melhora E quem desacreditou, viu que o mundo arranjou Foi muita coisa mudou, papai abençoou E as contas de casa nois quitou De na viseira nois passou E aquelas cantes me desprezou E aquelas cantes me desprezou Agora tá na volta Vitorioso eu sou, abençoado eu tô Guiado por Deus eu vou, atrás da minha melhora Vitorioso eu sou, abençoado eu tô Guiado por Deus eu tô Guiado por Deus eu vou, atrás da minha melhora E quem desacreditou, viu que o mundo arranjou Foi muita coisa mudou, papai abençoou Caralho, seu neca tá produzindo demais Mais 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 Mais